Oi, gente! Tudo bom? Quanto tempo, né? De novo atrasada, desculpa. Feliz 2015! O meu vídeo é sobre o Natal, que foi há um bom tempinho atrás, mas como eu viajei, não deu tempo de gravar o vídeo. Mas estou aqui hoje para fazer isso. O tópico é Natal. Vocês sabem que Natal nos Estados Unidos, pelo menos eu fantasio, como um Natal frio, gelado, inverno e com neve. O que aconteceu foi, a gente foi para a casa de uns amigos deles aqui, porque como eles não têm família aqui, porque os dois não são naturalmente dos Estados Unidos, a gente foi para a casa de uns amigos deles e a gente passou, então, a virada... a virada? Não é virada. A véspera de Natal na casa desses amigos. E foi bem legal, porque não teve ceia que nem a gente tem no Brasil, porque como aqui eles têm o Thanksgiving, né, que é o feriado de ação de graças, eles não comemoram, assim, o Natal com aquela ceia que a gente sempre faz no Brasil, etc. Então, teve, assim, comida normal. Não teve peru nem nada do tipo. Mas a tradição deles, que foi quando eu cheguei em casa que eu descobri também, é uma coisa diferente e é bem legal. A ceia, no mais, foi tudo normal, tipo, a gente... eles trocaram presentes quando deu meia-noite e... no mais é isso, entendeu? Foi uma jana normal, mas foi bem legal. Mas quando eu cheguei em casa foi realmente o espírito do Natal que eu estava esperando. Eu descobri que eles têm uma tradição de trocar um presente na noite do Natal, tipo, passada meia-noite. Pode abrir um presente na noite e esse presente sempre vai ser um pijama. E daí o que você tem que fazer? Você tem que dormir com esse pijama pra no outro dia de manhã tu acordar, no 25, e abrir teus presentes com um pijama novo, né? E daí eu ganhei um pijama e daí a gente tirou foto na frente da árvore e essas coisas. E aí eu, tipo, não sabia dessa tradição do pijama, sabe? Foi uma coisa bem legal. Aí tu dorme com pijama, acorda no outro dia pra abrir os presentes de manhã com... não, calma. Tu acorda no outro dia pra abrir os presentes com pijama novo. E a gente fez chocolate quente também, porque tava bem friozinha. Só faltou a neve, assim, sabe? Pra fazer o Natal, assim, de filme. Aí no 25 de manhã eu acordei cedo, eles estavam acordados já. E daí a gente abriu os presentes. Eu ganhei bastante coisinha até, não achava que eu ia ganhar tanto. Eu ganhei da família e da filha deles. E daí eu até ganhei, tipo, de uma amiga dela, de uns... uma outra amiga lá. Essas coisas. E foi bem legal, foi bem triste. No dia 24 eu tava meio, né, meio triste por estar longe da minha família, nessa data que, né, é comum comemorar com a família. Eu tava meio triste, meio pra baixo e tal. Mas foi bem legal. Eu até fiz brigadeiro pra levar pra ceia, sabe? Foi bem legal, bem legal. E daí tinha amigos que eu conhecia lá. Amigos deles, que tem filhos, tipo, da minha idade. E daí a gente jogou aquele joguinho de botar o... sabe? O celular, assim, na cabeça e fazer assim. É. Charades é o nome. A gente jogou aquilo, a gente se divertiu. A larida tava ligada porque tava friozinho. Foi bem, bem, bem legal. O Natal foi isso. A gente também se preparou aqui na minha casa. A gente demorou um pouco pra botar toda a decoração de Natal na casa. Mas a gente fez isso, tipo, alguns dias antes do dia 24. Mas a gente fez a árvore, a gente decorou os quartos, o banheiro, até a sala, a lareira, sabe? Cheio de decorações e blá, blá, blá. No dia 25, a gente também voltou na mesma casa do dia 24, porque eles têm uma tradição lá de comer ravioli. Eles são de família italiana, então eles tinham essa tradição de comer ravioli no dia 25, convidaram a gente. E daí a gente foi lá no dia 25 também. Então teve jantar no dia 24 e no dia 25. E foi legal também. Não tinha nada demais, mas foi interessante. O fim de ano, o ano novo, como vocês talvez saibam, eu viajei, né? Fui pra Nova York e daí eu passei a virada lá. Eu não fui na Times Square, porque tava muito frio e tinha muita gente. Então a gente preferiu ficar dentro do quentinho, num bar, num restaurante, né? Bem ali paradinhos, bonitinhos, sem enfrentar frio e vucu-vucu. Mas sobre a viagem eu vou falar em outro vídeo talvez, ou só num post mesmo no blog. No mais, eu não fiz muita coisa nos últimos dias, porque foi Natal e daí no outro dia eu viajei. Agora eu voltei na sexta, hoje é segunda, eu tô de férias, ainda da escola. As aulas começam dia 12 de novo. E só mais cinco meses, né? Amanhã completa exato cinco meses, eu tô exatamente na metade do programa. E as coisas tendem a melhorar, eu espero. Alguma pergunta, escrevam pra mim. Alguma sugestão, ou elogio, ou crítica, também escrevam. Continuem acompanhando o blog. E desculpa de novo a demora. Se vocês quiserem saber algo ou mais, só me... Né? Me chamem. Tá? Um beijo. Até o próximo Diário de Tercâmbio. Tchau. 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 Tchau.